Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredo Gente, hoje eu vou ensinar vocês De uma forma muito fácil No passo a passo, bem detalhado Como fazer esse lindo Efeito pedra, imitação de pedra Perfeita, bem realista Com massa de reboco, tá bom? Então, desde já, peço a você Se inscreva no canal, apertando esse botãozinho vermelho Ative o sininho, compartilha com seus amigos Nas redes sociais E não se esqueça de deixar o seu like Para o YouTube entender Que você gostou do vídeo, tá bom? Então, chega de enrolação Vamos para mais um passo a passo Bom gente, a primeira parte aqui agora Que iremos fazer Você está vendo o que eu estou fazendo Em outras partes de lá Depois eu vou mostrar a você como fica Primeira parte aqui É você começar chapando massa na parede Vou te explicar, claro Para não ficar algo tão vago, tá bom? Olha aqui, a massa que eu estou preparando É essa daqui, olha aqui Semelhante, né? Uma massa de reboco Caralho, qual é o traço? Traço 3 para 1, tá bom? Como assim? A cada 3 medidas de areia Se puder ser areia fina, melhor ainda Ou areia média Para uma medida de cimento Aí você pode medir o recipiente que você quiser Balde, em carrinho, sem problema nenhum Desde que seja o traço 3 para 1, tá bom? Deixa eu mostrar aqui como que vai ficando E aí você já vai ter uma noção De como que vai ficar o efeito Aqui, olha Olha lá, gente Como que está ficando Está vendo aí? Está ficando assim, olha Nesse meio informado Como se a pedra estivesse em alto relevo Tá bom? Então chega mais para trás Para eu mostrar ele toda Toda a parede Isso, olha Está vendo o que eu fiz nas colunas também E depois eu venho te mostrando De forma detalhada Vamos para lá agora Para chapar Para te mostrar como que faz Para chapar a massa na parede Bom, aqui o que eu faço, olha Desempenadeira Uma colher de pedreiro E vou colocar um pouco de massa Aqui no local, tá bom? Se você quiser Melhor ainda Se você umedecer a parede antes, né? Uma brochazinha com água, olha Umedeceu Já umedeci aqui E agora vou estar fazendo Vou chapando a massa na parede Tá bom? Já empregando primeiro A primeira camada, olha Primeira camada Você vai chapando ela Toda na parede Vai jogando uma Próxima da outra Vou fazer isso Nesse processo Te mostro o próximo passo Bom, gente Agora O que eu vou fazer, olha Chapei um pouquinho a massa Tá? Como eu te mostrei Agora Metei a mão na massa Viu que ela não está Colando na sua mão Você pode fazer o seguinte Já aplicar A segunda camada Por isso que eu estou aplicando a segunda camada Porque eu quero deixar ela De uma forma bem Um alto relevo bem Bacana, tá bom? Se você quiser fazer menos Depois eu vou te ensinar Em um passo a passo Diferente De como você faz ela De como você faz ela Com mais fininha Tá? Então vamos lá Vou pegar aqui Com a mesma massa Né? E vou chapar Nela Todinha Novamente Mais uma camada Tá bom? Então Chapa ela de novo Na parede E eu vou chapar ela Aqui de toda E te mostro O próximo passo Bom gente Logo depois de ter aplicado A segunda camada O que que você vai fazer aqui? Agora vamos fazer o rígido Você vai usar a imaginação De vocês Para que venha fazer O desenho da pedra Tá bom? Aqui você pode fazer ela Em quadrado Boleado Sem problema algum Iremos fazer aqui o desenho De forma aleatória Ó Fiz um ali Agora eu vou vir aqui Ó Jogar mais um pra cá E aí você pode estar Utilizando uma espátula fina Uma faca Não tem problema nenhum Para fazer Esses processos aqui Ó Não vai ficar assim Tá bom? Logo em sequência Quando Você pode deixar aí Fizer essa segunda camada Esperar pro outro dia Pra gente fazer Aquela outra camada De Que aí É a camada definitiva Pra bolear As pedras Ó Fiz mais um desenho aqui Agora eu vou usar A imaginação aqui Ó E aí você pode Enlargecer mais Elas Elas aqui Ó A lista Pra ficar mais bonito Ó Aqui eu vou fazer uma menorzinha Não tem problema Se desplacar algumas massas E depois você vai Vindo corrigindo E depois você vai Vindo corrigindo Você vai conseguir fazer Pode fazer umas pedras menores Outras maiores Vai de acordo com a criatividade De cada um Então o que eu vou fazer aqui Farei esse processo todo E volto pra te esperar Vou esperar secar Porque daqui já tá ficando tarde E volto pra te mostrar O próximo passo Bom gente Agora Né Vamos fazer Ó Depois dessa camada Que está pronta Vamos botar uma outra camada É Por cima A definitiva Tá bom Vamos chapar a massa Ó Não liga se ela caiu um pouco Porque ela é normal Fazer esse processo Tá bom Você vai vir de quadradinho Em quadradinho Onde você fez Esse processo Ó Vai chapando massa Evite ficar jogando massa Uma muito em cima da outra Pra não escorrer E é normal Se ela cair um pouco Ó De forma bem leve Vem boleando ela Ó Do meio aqui ó Pros lados Não aperta muito Senão vai cair Ó Ó Tá vendo que já tá Ficando com alto relevo Depois a gente vai dando Um acabamento Tá bom Isso aqui é a forma De chapar a massa Vai dando aquela Rebolhadazinha Para os cantos Ó Isso é normal Basta ter Um pouco de paciência E você também Porque é um trabalho Bem detalhista Deixa ali Vai partindo pro outro E assim sucessivamente Bom gente Depois que você Fez a segunda camada O que você vai fazer agora Nessas Falhas muito brutas Aqui né Vai pegar um pouquinho De massa Ó E vai Agora finalizando Essa parte De massa Dando Um acabamento Um pouco mais liso Não deixa totalmente Liso Para não tirar totalmente A originalidade Da pedra Né Ó Vai pegando de pouquinho Vem dando Um acabamento Um pouco mais liso Nela Deixa algumas Imperfeições Para ficar A pedra Como se fosse original Tá bom Se você tentar alisar Totalmente Ela Vai parecer que é Uma pedra De rio E vai tirar Toda a originalidade Dela Faça esse processo Em toda ela Bom gente Agora É a última parte Tá E depois disso Iremos fazer a pintura Claro que eu não vou fazer a pintura Nesse vídeo Até porque eu tenho que concluir Todo o trabalho Para depois né Tanto também a parte de cima Que eu vou levantar lá Outro andar Para fazer O processo Agora é o seguinte Ó Peguei um pincel aqui Esse pincel aqui É da Castor Tá bom É um pincel excelente Ó Ele tem essa Essa parte da pelagem Dele maior Do que os outros Os outros tem mais ou menos Aí Bem menos do que isso daí Então o que acontece Vou deixar na descrição Caso você queira Comprar um pincel Já específico Para esse tipo de trabalho Aqui Tá bom Então vamos lá Ó Peguei Um pincel Um pouquinho de água Uma faquinha O que eu vou fazer aqui Ó Em algumas partes Ó Tirar o excesso Da massa Que está Nessa rebrecha Só o restante E agora Vou molhar o pincel Numa água pura Não precisa botar Nada Só água pura E ó Começar A alisar um pouco As pedras Lembrando Que você não é Para você tirar Todas as imperfeições Da pedra Tá Porque senão Você vai tirar Totalmente A originalidade dela E a intenção aqui Não é deixar a pedra Lisa É você Vou deixar um pouco Pouquíssimo Ela lisa Tá Em algumas partes Mas ela tem que ficar Com alguns altos relevos Alguns furinhos Ó Igual está aqui Igual está em outras partes Porque Quando você pintar ela Vai te dar Uma realidade Bem Mais do que Se você tentasse Deixar ela Completamente lisa Tá Então o processo é esse Carlos Qual é o ponto Para que eu possa Já começar a fazer isso O ponto é Você colocou a mão Na massa E ela não estiver Soltando no seu dedo Você já pode fazer Esse processo aqui Ó Simples Fácil Por que que eu Recomendo o pincel da Castor Ele consegue Nessas brechas aqui Ó Dar um acabamento Muito melhor Do que Os outros Tá bom Então esse é o processo É fácil Vou mostrar Vou fazer todo esse processo Aqui Te mostro como que ficou O resultado final Sem a pintura Gente Deixa eu mostrar agora O resultado final Tá bom Espero de coração Que vocês tenham gostado Olha como que ficou top Primeira mostra o chão Aí Como que ficou Isso Agora mostra Mostra toda Toda casa Nessa Nessa primeira parte Que é a parte de baixo Tá vendo aí Ficou top Gente Parte de cima Agora Chega aí Deixa eu mostrar aqui agora As partes aqui da coluna Já mostrei a vocês Como que ficaram Muito Pidentes Com uma pedra Encaixada Top Olha aqui gente Ó A parte como que ficou Chega bem próximo Pra eles verem Tá vendo aí Depois na hora da pintura Só vai tirar Algum excesso De alguma poeira Pra gente começar a fazer A pintura dela Tá bom Mostra agora a parte de cima Isso é um passo a passo Bem detalhado Pra vocês Espero de coração Gente Que vocês tenham gostado Que Deus continue abençoando A cada um de vocês Continue derramando Bênção Sem medida Tá bom Se gostou Deixe seu like Compartilha com seus amigos Na redes sociais Para que possamos Alcançar mais gente E aí As pessoas Podem se tornar Um profissional da área Ou até mesmo Estar fazendo Na sua própria casa Tá bom Fique com Deus E até a próxima